Pessoal, sem brincadeira, eu tô impressionado. Comprei esse copo aqui, ó. Copo de gelo matão. Eu vi isso numa propaganda do Baroni. E aí, olha só. É um copo que promete 24 horas. É um copo inteiro de alumínio. Esse gelo aqui, sem brincadeira, ó. Tá vendo? Ele tá aberto assim, ó. Tô deixando ele assim. Já faz umas 3 horas que ele tá aqui. Ele segue só com uma aguinha no fundo, tá? É um copo grande de 900ml. Vem com uma tampa pra fechamento hermético. E vem um canudo de inox com o limpador. Eu comprei na madrugada de domingo na Shopee. Na segunda, a loja já postou. E hoje, sexta-feira, chegou aqui em casa. Cara, de verdade, tô impressionado. Eu achei que era lorota, mas esse negócio dura mesmo. Tá bom? Vou deixar o link pra vocês aí. Porque, cara, o atendimento da loja também é muito bom. Fiquei positivamente.